Moto na estrada para acompanhar o festival de inverno em Conquista. Essa foi a programação da galera do clube da Harley Davidson. A turma estava animada para a aventura. Dá só uma olhada. Pois é, Daiane. Hoje o banho motor está cheio de adrenalina. Hoje nós viemos conversar com integrantes do clube da Harley Davidson da Bahia que vão curtir um passeio até Vitória da Conquista. Esses são os integrantes do clube Harley Davidson da Bahia. Aqui está Paulo Cunha, James e Glauber. Paulo, o clube vai fazer uma viagem, né? O festival de inverno. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Posso. O nosso clube é um clube de amigos. É o mais antigo aqui da Bahia. E de dois meses, três meses, nós fazemos uns passeios mais longos. E dessa vez vamos para o festival de inverno de Conquista. Vamos com nossas esposas e basicamente vamos com um pelotão de 19 motos. Vai ser um passeio muito interessante, mais dois carros de apoio. Isso vai ser... sempre faz parte da nossa programação esse tipo de viagens. Quais são as cidades pelas quais vocês vão passar? Nós vamos sair daqui, café da manhã em Amélia Rodrigues, que é obrigatório. Depois nós vamos para Santo Antônio de Jesus e lá nós vamos pegar o Vale de Aquiriçá, que é um passeio muito gostoso porque raleiro não gosta de chegar logo. A gente gosta de curtir a estrada. Então nós vamos pegar todo esse Vale de Aquiriçá, que é um vale muito bonito. Vamos chegar até Jiquié. De Jiquié direto, então, pela 116 até Conquista. James, como é que a pessoa, se ela quiser participar do clube, o que é que ela tem que fazer? Primeiro tem um rale. Depois você tem que ser apresentado por um dos integrantes do grupo. E aí você vai ficar numa experiência, vai viajar, vai nos encontros de quinta-feira ou de sábado. E vai ter toda a adaptação. E se os dois gostarem, aí você torna o afetivo do grupo. Glauber, como é que funciona a formação, já que são 19 motos, como é que vocês se organizam na hora que forem sair, na hora que forem pegar a estrada? Olha bem, nós temos, na verdade, os Old Captains, que são aqueles líderes que vão na frente do comboio. E nós temos os Ferroiros também, que são aqueles motociclistas que vão por último no comboio. Que a gente se comunica para poder manter o grupo em segurança. Quando a gente tem um grupo muito grande como esse, é aconselhável a gente dividir o grupo. No caso, nós vamos em 19 motos. Vamos fazer dois grupos, um grupo com 10 motos, um grupo com 9 motos, para que a gente possa diminuir essa quantidade de motos na estrada. Porque nós também temos carros na estrada, caminhões, que também precisam transitar na via. Então, para manter a segurança do grupo, a gente diminui o comboio, que a comunicação também fica mais fácil. Os sinais também nem chegam, porque o sinal que o Old Captains faz lá na frente tem que chegar lá no Ferroiro, lá atrás. Porque existem hoje três cursos que o CHD fazia, antes da loja chegar, que o ROG hoje faz. Você tem o Raio D1, o Raio D2 e tem o curso de Old Captains. Que é para justamente estar habilitado para você conduzir um grupo com segurança em uma viagem. Nós sentimos a estrada, a nossa casa. Somos muito bem vistos, muito bem recepcionados e retribuímos também com a boa pilotagem. E outra coisa também que nós fazemos sempre, filmamos nossas viagens e depois editamos, fazemos tudo bem amadoristicamente. Mas fazemos uns filmes legais, com uma boa música e serve de recordação para os outros que vêm depois de nós aí terem a ideia do que era o nosso clube na nossa época. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho